A ver se não malho, terceiro vídeo de pedalando em estradas de Alcatrão, bora lá, oh shit, not good. Boa tarde, eu vou por aí, acho. Yo! Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, variante a tomar. Aqui do meu lado esquerdo. Está aqui. Boa tarde. 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 Tchau, tchau. Tchau.